Está na hora do Café Missioneiro. Até as duas da tarde, acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Ruy. Muito boa tarde, 1h29 deste 6 de novembro de 2015. Deste inverno ou outono, mas nada a ver com primavera. Muita gente reclamando do vento aqui no centro e o frio principalmente. Com o slogan Unidos Somos Mais, o Cinde Lojas Missões está lançando um programa, na verdade lançou no dia 23, mas está apresentando nesse período um programa que pretende oferecer alternativas para o desenvolvimento do setor comercial na nossa região. As atividades, conforme o Cinde Lojas, serão permanentes e a primeira delas será realizada no dia 11. O primeiro tema a ser trabalhado por esse programa é a competência à prova de crise. É uma palestra no Auditório Azul do IESA com a participação do consultor empresarial César Pancinha. Ele mesmo brinca com este apelido e ele tem uma pancinha mais ou menos como a minha. Hoje pela manhã me diverti muito vendo alguns vídeos do César no YouTube, no canal dele do YouTube, muito divertidos, muito criativos, uma linguagem absolutamente motivadora, objetiva, mas também cheio de relações, de imagens, de linguagem figurada. Para conversar sobre esse tema, com prazer eu recebo no Café Missioneiro de hoje o presidente do Cinde Lojas, o senhor Gilberto Ayolfi e a vice-presidente, a senhora Loiva Kaiser. O nosso papo aqui, que antecedeu o programa, já estava bem quente aqui, com quase confidências aqui da realidade enfrentada pelo pessoal do comércio. Acima de tudo, esse projeto, Unidos Somos Mais, ele traz no seu título a essência de uma necessidade. Muito boa tarde para vocês. Eu quero saber quem teve essa ideia, presidente Ayolfi, e já lhe cumprimentar por estar colocando em prática esse grupo que está à frente do Cinde Lojas, de um programa que procura unir, que já que é uma palavra tão difícil aqui em Santo Ângelo, em diversos segmentos. Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos meus ouvintes. Como a pergunta era quem fez, a entidade de lojas Missões, ela tem uma diretoria, e frequentemente tem equipes de trabalho, e se comenta muito preocupado com o comércio, que são nossos representados, nossos associados, nos 17 municípios. Então, o nosso foco principal, a nossa missão, é ser reconhecido pelo que se faz, e na visão dos empresários. E, em cima disso, se busca sempre alternativas, pensando no empreendedor, no empresário, que são nossos representados. Porque a organização do sistema Fé Comércio, internamente, junto com o Cinde Lojas, mais o programa SESC e SENAC, ele está, como se diz, da porta para dentro, está bem organizado, muito preocupado, tem trabalhos fantásticos que estão sendo feitos, principalmente para as pequenas empresas. E aí, então, nós precisamos ter essa sintonia com o representado, que é o empreendedor, principalmente o pequeno, e surge disso aqui. Então, o programa ali não tem outra forma de dizer que para crescer não adianta se não tem união. Então, nós somos mais em todos, e precisamos estar unidos. Essa é a fórmula que a diretoria e as equipes de trabalho acharam ali, que é um programa que tem que acontecer, de qualquer jeito, se não tiver essa forma de união, dificilmente se vai atingir um reconhecimento perante o associado. Muito boa tarde, senhora Loiva. Este programa, vamos falar de uma forma específica, em relação a essa palestra, que está programada para a próxima quarta-feira, às sete e meia da noite, no Auditório Azul do IESA. A palavra crise, eu, inclusive, fiz um levantamento dias atrás e apresentei aqui para os radio-ouvintes e internautas, que é o gancho principal do começo das reportagens apresentadas nos telejornais e as manchetes dos jornais. Normalmente, agora as pessoas até se deram conta, porque alguns começaram a reclamar disso. As reportagens começavam assim, apesar da crise, isso está acontecendo. E, normalmente, essas coisas, essa notícia, ela traz uma notícia espetacular, uma notícia boa. Então, nesse momento, não tem que se falar da crise, tem que se dar a notícia. A gente observa, de uma certa forma, pessoas que estão preocupadas com a crise, mas estão, como diz o César Pancinha, de braços cruzados, vendo que as pessoas não entram nas suas lojas e não tomando providências em relação a isso. Então, eu imagino que isso que motivou vocês darem esse start do programa de vocês com essa temática, justamente para que as pessoas passem a agir. e, teoricamente, a primeira ação é ir nessa palestra. Mais ou menos isso? Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes também. Exatamente. Essa palavra crise, eu acho que a gente deve mudar e usar a palavra cri neste momento. E, no Cinde Lojas, a ideia de trabalhar no programa Unidos Somos Mais é que é um momento em que nós temos que sair da nossa zona de conforto e em busca de alternativas para melhorar as vendas, para melhorar os negócios. E nós sabemos que todos nós somos criativos e, por isso, que nós somos empreendedores, todos os colegas empresários também são e estamos no ramo das vendas. E a venda é uma profissão que é muito digna e que só pessoas competentes conseguem ser, digamos assim, ser bons vendedores. E isso nunca vai ser substituído. O ser humano está sempre ali. E justamente por isso que a gente buscou esse programa e, nesse programa, a competência prova de crise, a gente vê que ele, o César Pancinha, ele é um palestrante que brinca muito. Muito bem-humorado. Muito bem-humorado. E ele vai nos trazer ideias e vai, de repente, vai mostrar para nós que é o momento de nós nos unirmos e de nós criarmos coisas e buscarmos novas alternativas. De repente, a maneira que nós trabalhávamos há poucos dias atrás, ou há poucos meses, já não é mais essa que devemos trabalhar agora. Agora nós devemos trabalhar de maneira diferente. e é justamente isso que a gente quer trazer aos colegas e aos colaboradores que nós temos que estar em constante renovação. Eu gostei muito. Eu, assim, na chegada do senhor Ioffe aqui, eu comentei. Normalmente, esses palestrantes, cada um tem a sua técnica para cativar as pessoas. Isso existe toda uma estratégia em torno disso. O que eu gostei dele é da objetividade e a capacidade de usar a linguagem figurada. Normalmente, se a gente usa muitos subterfúgios, assim, dessa linguagem figurada, a gente não é objetivo. Só que ele consegue fazer isso. Então, isso é uma das coisas que mais me prendeu. Eu vi hoje pela manhã pelo menos cinco vídeos dele. Algumas coisas importantíssimas, assim, para quem que eu acho que as pessoas deveriam ir nessa palestra, eu vou usar alguns exemplos. Eu não sei se ele vai citar esses exemplos, mas ele usa um exemplo assim. Nos anos 70, falava-se na crise do petróleo. Se buscou alternativas, temos hoje uma... Claro que ainda existe uma dificuldade em relação às novas fontes de energia para os automóveis, mas tem carro a hidrogênio, tem carro elétrico que surgiram a partir dessas pesquisas. Nos anos 80, falava-se que não sobreviveríamos, que era a década da sobrevivência. Passamos muito bem os que já eram nascidos nessa época. chegamos aos anos 90, enfim. Outra história, o bug do milênio. Todo mundo viveu isso, que os computadores todos iriam parar e todo aquele desespero de 15 anos atrás. Ele até brinca que um amigo dele que morava no Japão ligou para ele no dia 31 de dezembro de 1999, dizendo que lá no Japão o ano 2000 tinha chegado e que não tinha acontecido nada. E ele vai citando uma série de exemplos maravilhosos. Eu só dou mais um exemplo dele, que eu não me aguento isso, eu não estou antecipando a palestra dele, mas eu quero que vocês comentem, enfim, a história do sapo e do caranguejo, que eu já contei rapidinho para vocês aqui. O caranguejo, dentro de uma panela de água quente, ele fica fazendo um estardalhaço lá dentro e acaba até por puxar os caranguejos que conseguem atingir a borda da panela, mas eles são puxados de volta pelos outros pelas suas garras. O sapo age de forma totalmente diferente, mesmo que ele seja colocado, existem duas situações para o sapo, uma é que se colocarmos ele dentro da panela de água fria e ligarmos a panela, quando essa panela atingir a fervura, o sapo morreu, porque ele tem a capacidade de adequar a sua temperatura ao ambiente, enfim. O outro sapo é aquele que é jogado dentro da panela com água fervendo, pela capacidade que ele tem de sentir essa temperatura da percepção dele, ele pula direto da panela tentando se salvar lá fora e muitos desses se salvam. Ele usa esse exemplo do sapo dentro da panela em relação à crise. A zona essa de conforto que a senhora citou, essa situação de ficar parado só reclamando e não agir. Nós temos exemplos na cidade, aqui mesmo, de pessoas, de empresas que estão encontrando soluções nesse momento, enquanto só se fala na crise, mas que ela não é uma coisa absolutamente... Por exemplo, as vendas caíram, a situação do comércio não é a mesma do ano passado, mas as vendas não pararam. As vendas estão aí. Então, nesse sentido, que eu imagino a obrigação que tem um empresário ligado ao comércio de ir ao encontro dos seus pares, que muitas vezes são considerados concorrentes, antagonistas, mas para buscar as soluções. Eu só quis comentar isso aqui agora no sentido de ilustrar o que vocês vieram fazer aqui. Eu até queria colocar nessa linha de raciocínio aqui uma pesquisa recente da Fé Comércio para a tendência de consumo para o final do ano. Então, está assim com o seguinte, 40,7% dos gaúchos vão gastar menos ou muito menos do Natal do ano passado. 32,8% mais ou muito mais do que o ano passado. E 26,5% vão permanecer nos mesmos gastos. aqui, pela média, seria 455 reais que é a intenção de compra do gaúcho para esse próximo Natal. Então, se nós vamos ver aqui, tem 60% que vai ficar igual, vai consumir mais. Então, nós não estamos vendo esse lado, nós estamos vendo o outro lado de uma redução. E o que precisa do empresário? Nós temos que buscar esse cliente. E aí, esse é o papel do sapo. Tem que sair, porque esperar não vai vir. então, ele vai ser mais disputado, o cliente, isso aí, mas existe, o consumo continua existindo, e sempre vai ter mais empresas abertas, mais empregados trabalhando do que desempregados ou empresas fechadas. Então, isso já seria um consolo, já seria uma oportunidade para nós ver que são ciclos e que nós podemos superar com a condição. E para aquele empresário, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, muito ligado ao nosso ramo de negócio. Nas reuniões aqui com os vendedores, a gente observa, obviamente, uma retração de pessoas dizendo que não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para publicidade. Só que tem que se encontrar uma forma, uma fórmula, não que eu estou dizendo isso que obrigatoriamente todo mundo tenha que anunciar. Mas se tu não contares ou se tu não agires, a tendência, obviamente, é tu seres esquecido. Então, existem diversas formas de se buscar esse cliente, porque se não, daí sim, eu acho que ficaremos como o sapo dentro da panela. O senhor concorda comigo? É, exatamente, sempre vai ficar igual ou piorar ficando parado, né? Isso é a própria lei da natureza, né? Muito, sim. Eu acho que esse é o momento em que nós, nós, comerciantes, nós, vendedores, nossas empresas, nós temos que mostrar e criar e buscarmos realmente o aperfeiçoamento e sermos competentes, porque os clientes serão muito mais disputados e quem vai conseguir conquistar os clientes? Aqueles que forem mais competentes, aqueles que oferecerem o melhor produto, da melhor maneira, que encantarem o seu cliente, esses serão aqueles que vão sair da crise porque estão saindo do comodismo. E a nossa ideia de Unidos Somos Mais é justamente cada, nesse momento, seja estudante, seja universidade, colaborador, os empresários, o próprio consumidor, que nós damos uma oportunidade de se conquistar nós mesmos. E aí vê esse outro lado da oportunidade. E essa é a proposta lá para o evento do dia 11. E é para nós se dar a oportunidade de ver as coisas positivas e não descer o caranguejo, né? Sim. De puxar para baixo, né? Só falta ele usar esse exemplo lá e estaríamos consagrados. Ou não, né? Porque a gente acabou aqui dando com a língua nos dentes antes utilizando o exemplo dele. Exatamente. Mas vamos ver o copo meio cheio. Nunca o copo meio vazio. Sem dúvida. A gente vai fazer o nosso intervalo aqui. São 13 horas e 46 minutos. Essa é a Novos Horizontes FM 104.7 e a NHTV. transmitindo o Café Missioneiro. Em seguida, a gente vai conversar sobre os desafios a serem superados. Se bem que vocês vão ver essa listinha que eu vou passar por aqui, são amplamente alardeados e são conhecidos por todos. Mas nós vamos lembrar aqui mais uma vez que quem sabe nesses itens que a gente vai discutir aqui esteja a solução para o seu problema. 13 e 46 a gente volta em seguida. Para as duas eu recebo o presidente do Sindicato de Lojas Missões de Huberto Aioff e a vice-presidente da entidade Loiva Kaiser. está chegando em primeira mão aqui no Café Missioneiro mais uma edição do Informativo Empresarial a edição número 3 do Sindicato de Lojas Missões editado pela Edna Lautner e que traz uma série de informações atualizadas sobre o Sindicato de Lojas. Na contra-capa a gente encontra os serviços prestados esse material vai ser distribuído aí enfim está entrando em circulação e daí é bom pegar algo bem quentinho assim para falar já conto tudo aqui antes né os motivos alguns motivos alguns serviços para que a empresa se torne associada ao Sindicato de Lojas esses serviços serão sintetizados agora pela vice-presidente Loiva. É nós temos vários serviços então claro que o principal para nós é a representação sindical dos nossos associados e representados mas nós temos assessoria jurídica temos e esse Informativo Empresarial a gente está produzindo este ano foi uma experiência e está sendo uma ótima experiência que é a maneira de nós colocarmos aquelas ações que a gente faz no sindicato e outras informações referentes à legislação e pareceres jurídicos sobre o assunto comércio né de interesse também nós temos o nosso site que todos podem acessar e lá estão informações e notícias também estamos trabalhando também para o enfim nessas cursos palestras e nós temos cursos e palestras bem pautadas também na construção do conhecimento e atualização constantes as constantes alterações do mercado também nós temos o serviço de hospedagem que é serviço de hospedagem com vantagens sobre valores de diárias isso é só entrar em contato com o sim de lojas lá que o pessoal vai informar sobre isso também temos impressão de crachás de identificação com valor diferenciado então é só entrar em contato com o sim de lojas lá com com as nossas secretárias crédito também nós temos com taxas de juros diferenciados para linhas de crédito antecipação de recebíveis e capital de giro então entrando em contato lá a gente vai fornecer a ideia e as empresas que estão trabalhando conosco também nós temos o serasa lá à disposição que é uma solução que é necessária todos nós precisamos usar isso é um sistema de consulta então é a gente com taxas pequenas e é fornecido pelo sindicato e a representação legal mandado de segurança do ICMS que já vem se arrastando há bastante tempo que é uma liminar suspendendo a exigibilidade antecipada do ICMS nas operações interestaduais que é aquele diferencial seria a diferença de imposto interestadual de fronteira isso aí o nosso sindicato eu não me recordo bem mas eu acho que é um dos únicos do Rio Grande do Sul que está em última instância então quer dizer trabalhamos muito para isso a gente foi muito bem assessorado nesse sentido inclusive orientado pela Fê Comércio e então a gente tem ainda está usando isso aí que nós vemos que principalmente a micro e pequena empresa ela não se ressarce o ICMS então isso não é de acordo com a Constituição nós não devemos pagar essa diferença já é diferente daquelas grandes empresas que elas pagam essa diferença mas elas se ressarcem então para nós vamos colocar como os pequenos empresários eles vão ter que colocar ao consumidor direto e isso é uma coisa que nós estamos é uma luta constante do nosso sindicato temos também plano de saúde que é plano de saúde familiares e empresariais extensivos aos funcionários e seus dependentes também temos a medicina ocupacional é um programa de controle médico em saúde ocupacional com valores corporativos então eu quero só fazer uma parte no programa porque esse é o espaço que a gente também pode aproveitar para divulgar algumas questões importantes eu relatei aqui a eles até quem está enfrentando dificuldades em relação ao pagamento do e-social a notícia que eu tenho é a seguinte embora as lotéricas não tenham recebido o software da caixa federal para este pagamento aqui no centro por exemplo se a gente procura uma lotérica hoje é o último dia seria o último dia de pagamento para quem já tinha conseguido imprimir eu hoje pela manhã de posse desse documento fui até a lotérica e não foi aceito o pagamento segundo a lotérica o pagamento só pode ser efetuado na caixa econômica federal só que eu resolvi fazer uma tentativa pagar num dos postos no postinho como a gente fala no postinho do Banrisul que tem um aqui na Marquês do Erval e consegui efetuar o pagamento com a comprovação enfim então quem tem esse documento com vencimento dia 6 pode aproveitar já paga hoje resolve isso está pago não precisa esperar até o dia 30 embora esta ação do governo que de uma certa forma unifica todos os dados de ICM INSS Receita Federal enfim dados específicos sobre isso estão no nosso site e lá também tem uma ilustração que dá o tom deste programa do governo federal que na verdade unifica tudo é um grande controle sobre o cidadão e suas relações isso não é uma crítica é uma constatação e nesse sentido presidente IOF eu observo que cada vez mais o governo ou os governos são os grandes sócios seja dos empresários dos comerciantes e como o caso esse do E-Social que eu observei aqui do cidadão também o que o senhor tem para nos noticiar sobre isso que vem mais por aí esse é o papel da representação sindical que às vezes os empresários não reconhecem da entidade patronal e essa representação é o dia a dia das entidades do sistema da confederação que tem números que fala sobre isso por exemplo cada empresa gasta normalmente 2.600 horas para tentar entender como pagar um tributo e aí tem o último ano por dia útil em torno de 46 resoluções ou leis por dia isso aí tudo cai como um efeito esponja para o empresário e ele não consegue debulhar todas as informações isso é um absurdo e na prática se necessita de uma retaguarda administrativa de pessoas extremamente qualificadas de pessoas extremamente ligadas como é que toda essa informação chega para o empresário presidente e aí ela é sempre confusa isso aí não se consegue achar em todos a fórmula correta e o empresário tem que informar quase que instantaneamente para o fisco as informações uma contrapartida dele o fisco tem 5 anos para dizer se ele está certo ou está errado aí passa em determinado momento aquilo que o senhor fez lá não está certo vem acompanhado com uma multa com uma correção monetária sobre isso então dá para dizer que hoje nós estamos vivendo a incerteza até do passado isso que é a realidade então é um absurdo isso então o que fica aí o empresário se envolvendo com a parte de produtividade com os colaboradores também que a própria educação não tem um foco muito nisso que tem que se criar dentro da empresa tem aquelas responsabilidades do dia a dia e o foco do negócio ele passa a ser em último plano e aí nós começamos a ficar fora de competição por isso que dá essas dificuldades com tudo isso então eu acho que o papel do gestor público seria pelo menos não atrapalhar já está sendo sócio dá para dizer de toda a sociedade quase 50% do que arrecada e sem fazer muita coisa e não faz quase nada muito atrapalha bastante e o retorno disso não precisa nem comentar aí está no dia a dia eu acho que não precisa nem comentar porque toda a população sabe o senhor falava há pouco para mim que no ano que vem uma grande alteração será feita em que sentido? tem o projeto já com data definida conforme tamanho de empresa o tal de bloco K isso aí vai diretamente da mesma forma que estava comentando ali do controle do cidadão é para fazer o controle do estoque das empresas e isso aí vai levar para uma tendência tudo daquela que nem tem nos postos de gasolina como é que é o termo o imposto antecipado então esse imposto cobra na origem ou seja o empresário vai pagar imposto sobre um produto que ele tem em estoque antes de vender independente se ele venda ou não e o pior disso que o fisco vai dizer que o cálculo da margem daquilo é ele que vai dizer qual é o cálculo então o seu empresário da margem de lucro na verdade é praticamente um tabelamento porque ele tem um custo tem um custo e ele vai botar uma margem em cima para cobrar para toda a cadeia só que essa margem não é a realidade para muitos é bem menos o estoque que tu não vende não é então ele vai antecipar todo esse recurso e outra coisa ele vai poder aumentar a hora que ele quiser porque é uma e as variáveis de todos os empresários não são as mesmas tem uns que por exemplo tem dificuldade pagamento de aluguel enfim só para citar isso aí tem uns que tem a empresa mais bem azeitada que já descobriram aonde poderiam estar perdendo dinheiro ou o dinheiro está escapando ele não tem as regras seriam únicas para diferentes pessoas exatamente o termo que eu esqueci primeiro seria substituição tributária nessa linha que está sendo trabalhado para justamente antecipar que é mais uma injustiça para a sociedade toda e para os empresários eu recebi aqui de presente é um presente que eu vou repassar aos nossos rádio ouvintes na tarde de hoje mas só para quem for mesmo não é aquela história que eu sei que tem muita gente que está com o dedão no telefone só esperando o brinde que a rádio vai sortear então nós temos aqui dois ingressos dois para a palestra da semana que vem competência à prova de crise ele está aqui na minha mão o Marcos Lufth está mostrando para os internautas esses dois ingressos estão aqui quem telefonar aqui para Novos Horizontes dizendo eu quero este ingresso os dois primeiros mas que pessoas que vão ganhar o ingresso e que irão um empresário que nos assiste que já chegou no seu estabelecimento comercial e continua ouvindo porque o que acontece aqui eu tenho que terminar o programa às duas horas já contei isso aqui muitos empresários estão indo para as suas empresas ouvindo o programa no rádio chegam estacionam na frente da loja e como o programa não terminou ainda eles ficam dentro do carro ouvindo o programa então agora pode desligar estou brincando ninguém vai desligar mas pode desligar o rádio e entrar na loja e telefonar para cá e que está levando esses dois ingressos o telefone é 3312-4660 e então o nosso serviço final aqui com o senhor Gilberto Ayolf e a senhora Loiva Kaiser essa palestra faz parte do programa Unidos Somos Mais é uma realização do Sim de Lojas tem como patrocinadores o Sicred a Unimed Missões e a gráfica e editora Venâncio Aires com apoiadores da Fê Comércio o IESA e a MK isso projetos e produções culturais esta palestra acontecerá no auditório do IESA no auditório azul do IESA no dia 11 do 11 de 2015 que é a quarta-feira que vem e o valor para os associados é de 10 reais para os não associados de 15 reais e a palestra começa às 7h30 da noite tudo certinho que eu falei? tudo certinho inclusive só para lembrar por causa dessa intenção aí de convidar os colaboradores inclusive em conjunto essa mesma palestra feita na região de Caxias e outros locais com outros sindilogias eles o mínimo que cobram é 100 reais então aqui nós estamos aqui justamente é uma proposta e tem mais uma aquele que é estudante ou que está que precisa de um certificado pode se inscrever também que ele vai conseguir um certificado para comprovar aí ou para ter pro currículo dele também muito bem competência à prova de crise a palestra na próxima quarta-feira eu agradeço muito a presença de vocês vocês sintam-se à vontade para a despedida e um bom final de semana para os nossos radio-ouvintes e internautas isso então eu volto a fazer o convite a todos os colegas e aos empresários aos colaboradores estudantes para esta nossa palestra no dia 11 lá no IESA competência à prova de crise temos que ser competentes agora vamos mostrar que nós somos competentes e vamos lá aprender mais um pouquinho muito bem muito boa tarde muito obrigado boa tarde obrigado muito bem aqui termino o café missioneiro desejando a todos um final de semana tranquilo em paz e que todos voltem tem muita gente que trabalha o fim de semana como nós aqui na Novos Horizontes mas que todos voltem na segunda-feira como eu comentava aqui no começo do programa com o senhor Gilberto Aiolf tem pessoas que dizem que o melhor horário da semana é a sexta-feira na hora que termina o trabalho e quando eles lançaram essa questão eu já comecei de cara aqui dizendo que eu tenho um compromisso sempre todas as segundas-feiras às oito da manhã e é muito bom quando esse compromisso termina mais ou menos aí por oito e meia nove horas eu fico pensando pô tem gente que ainda nem saiu da cama muito boa tarde e até segunda-feira a melhor rádio do seu rádio